Bom, hoje já começamos como? Uma batalha entre... Eu acho que dois Uchiha's, né? Creio eu que o Terazo também é Uchiha. Mas bom, uma batalha pra determinar quem de nós atualmente se tornou mais forte. O Terazo, pra quem não tá ligado, ele conseguiu se tornar um Kage. Então, ele tem até uma roupa de Hokage, no caso, né? Nem a de Kage que ele tem de qualquer outro Kage, Tsukage, sei lá. Ele tem de Hokage. E eu sou o outro Kage também, me tornei um Kage, só que eu não tenho nenhuma roupa, não tenho nada. E a gente já tem uma batalha tramada há muito tempo, em que cada um tava fazendo sua estratégia pra ficar um pouco mais forte. Eu tava com uma estratégia de conseguir o Rinnegan. Que, afinal, é um olho muito poderoso aqui, hein, Naruto? E ele tava com a estratégia dele, que até então eu não sei qual que é, véi. Mas creio eu que deve ser uma boa estratégia, né? Tipo, se ele usar Suzano e tal, se eu... O Rinnegan é bem poderoso. E como o Rinnegan ativo não tem acesso ao Suzano, porém eu tenho outro Mangekyo, então significa que eu posso usar o Suzano do mesmo jeito. Mas a questão agora é ver qual de nós dois se tornou mais forte. Bom, eu tenho que organizar aqui primeiro o que eu vou usar de Jutsunei. Óbvio, Golem, claro. Não vou usar estilo... Não vou... Vou usar, talvez. Vou usar aqui é Genjutsu. Ai, cara. Eu tenho? Ah, eu tenho, então. Vou fazer um negócio aqui. Com isso aí eu joguei fora duas coisas minhas. Oxi, ó, merda, viu? Cara, então já fora esse aqui. Pronto, com isso aí eu joguei fora duas coisas minhas. Mas tá GG, pô. Eu tive que ativar tudo porque ia sobrar, então, né? Vamos lá. Celular activation. Força aumentada. E eu acho que eu tô 100% pronto. Ah, vamos nessa. Cara, eu acho que eu tô 100% pronto. Quase certeza. Quase certeza absoluta que eu tô 100% pronto. Ué, vem pra cima então, amigão. Não tá pronto? Quando quiser. Vou atacar ele pra ele ver que eu não tô brincando. Tá de sacanagem o cara não tá me vendo. Nossa, tombou na água. É, tombou muito na água. Caraca, tem como eu subir no coisa? Caraca, tem como eu subir no negócio, mano? É, água... Bom, Golem, terra e água que é triste, né? Você não vai subir nunca que você tá tentando usar. Nossa senhora. Ele dá um dano bem forte até. Quando eu tiver a força... Vou me realar. Nossa senhora, mano. Bora, né? Tá de sacanagem, né, velho? Ah, vai me prender. Tá, só pode estar de brincadeira, mano. Acabou meu modo seninho. É, não é só você que tem alguma coisa de seninho, né? Esqueceu que eu tenho o Mukton? Cara, eu vou usar esse aqui pra recuperar minha vida. Tá de sacanagem. Eu acho que eu vou ter que ativar meu outro... Vou ter que usar mais meu Rinnegan, mano. Vou ter que usar muito mais meu Rinnegan pra mandar bem a real. Muito, muito mais. Bom, enquanto eu tô aqui em cima, ele não vai ter o que fazer. Nada, eu tô aqui pra minha vida. Ah, tá. Ué, eu tô usando jutos de rio, né? Caraca, ele pegou os portão? Tá, só pode estar de sacanagem. Mano, eu já sei como derrotar os portão. Boa, certo. Eu já sei como derrotar os portão. Menos mal, pelo menos. Bom, enquanto ele continuar batendo no golem, tá suave. Até o golem... Eu vou ter ele com tudo agora. Demorou, pô. Quase. Você tá no oitavo portão? Você tá no oitavo portão? Meu golem daqui a pouco acaba. Aí eu vou usar outro bagulho. Caraca, ele ativou o décimo. Beleza. Eu já sei como countera isso, pelo menos, mano. Caraca, já virou pó. Já virou pó? Não, não virou ainda. Vai virar. Cara, mano, o oitavo portão é muito suave de counterar. É muito suave de counterar. É só prender ele, pô. Que ele vira terra, ele vira Withered. Caraca, mas ele tem um oitavo portão e um modo Zenin, véi. Isso é forte pra um caramba. Se eu não tivesse como enriar lá a vida, eu talvez teria perdido. Bem feio ainda, no caso. Porque o Tapanor... O que me garantiu foi o golem. Cara, eu quero ir o segundo round com ele, mano. Só um primeiro round não foi suficiente pra mim, não. É, o Tibaco tem C e acaba com o usuário de oito portões. Bom, quer ir o segundo round? Pode ser, pô. É, porque pensa só. O oitavo portão, você depende do tempo, não é? Então. No Shibaku Tensei, eu ganho tempo, né? Aham, e eu... Mesmo com o Moto Zenin, não tinha como. É, porque você vai dar Withered. Não é questão que não tem como, é que você vai dar Withered. Tipo, o oitavo portão tem um tempo. Você não pode ficar usando ele o tempo se quiser. Quando o tempo acaba, você morre. E bom, quando você usa ele, é só eu usar o Shibaku Tensei. Você vai pro alto, eu ganho tempo. E aí eu fico voando. Sim, aí eu deveria ter usado o IH bem na hora. É, o oitavo portão é atir. Contra um usuário de, sei lá, do que eu tô aqui, por exemplo, de Rinnegan ou Rinne Sharingan, é Yahai na primeira. Você não espera. Então, então. Ouça se você estiver muito bem na batalha. Você não espera numa batalha dessa. Bom, preparado pro segundo round? Vamos descer lá. Dessa vez eu vou sem o Golem, porque o Golem é meio roubado. Mano, onde esse cara foi parar, pelo amor de Deus? Não é possível que ele teleportou ali, véi. Não, isso não é possível. Calma aí, eu vou subir lá pra ver. Mano, você tá com o conjunto do Minato de teleporte? Ah, agora eu entendi. Por que você voltou tão rápido? É, então. Bom, eu tô... Eu vou sem o Golem, fechou? Beleza. Porque no... Mano, vai como você quiser. Porque se eu for no Golem, eu acho que vai ferrar muito pra você. Só que eu vou usar outras coisas. Preparado? Um, dois, três e... Dá-lhe, vamos. Você nem imagina o que eu tô usando. Nossa. Mentira, maldito. Nossa, não conseguiu acertar o IH aí? Não deu. Oxi, por que o dele continua? Caraca, ele tomou o Wither agora, o quê? Mano, esse foi o PVP mais estranho que eu vi na minha vida. Então, o seu oitavo portão funciona diferente, véi. Tá, demorou. Vamos considerar isso um dois a dois. Eu vou ficar... Vou tomar meus cuidados na próxima. Mas, bom, vamos pro lugar um pouco mais próximo. O seu oitavo portão, não sei se você percebeu, mas você tomou o Wither. Percebeu que seu corpo ficou cinza? Então, então. E eu não consigo usar o IH aí. Ele não vai. Então, é porque o IH você tem que acertar os outros tapas antes, eu não sei. Mas, tipo, você percebeu que seu oitavo portão, você ficou cinza? Ah, sim. Mas... Então, mas você continuou vivo. Caraca, o oitavo portão dele funciona diferente, mano. Eita, agora sim tem um usuário de TC e ganha, hein? O quê? Ele já tá com o modo... Tá. Tá. Putz. Tá com o TC e ganha. Bom, vamos um pouco pra longe da vila pra ter essa batalha. É, pra destruir também, né? Sim. Cara, é possível. Como que funciona o oitavo portão dele? Quando ele ativar, eu vou jogar ele pra cima, véi. Não tem outro jeito. Eu vou sem o Golem, porque, bom, o Golem não permite que ele me acerte. Meu Deus, o Celso teleportou atrás de mim de novo, mano. Caraca, eu tô marcado nessa bosta há quanto tempo já. Bom, quando você quiser, faz a contagem aí. Tá, eu vou sem o Motocenim, então. Só oito portões. Mano, vai como você achar melhor. Só eu que vou cortar o meu Golem, porque senão não tem PVP. Se eu colocar com o meu Golem, você vai perder, tá ligado? Aí não vai ter graça. É, eu vou só de... Não preciso de do Motocenim também não. Bom, se você não sabe como... Você tava de Motocenim antes? Aham. Cara, eu acho que o seu IH funciona... Eu acho que o seu oitavo portão funciona com o Motocenim, véi. Se você deixar eles ativados, você vai perder uma grande vantagem. Eu não ligo de ir sem o Golem. Pode ir do jeito que você quiser. Eu só quero uma boa batalha. É, você tá com o LH também, né? É, então. É, você tá muito mais forte. Não, claro que não. O oitavo portão bate de frente com o IH no Xeringa. Então, quando você estiver pronto. Mas eu não sei por que ele tá dando tão forte. Porque o quê? Não sei por que ele tá, tipo, não tá dando o LH e essas coisas. Mano, eu não sei porque você tá continuando no vivo depois de virar cinza. Talvez seja o Motocenim. Então. Quando você estiver pronto, a gente vai. Mano, quando a gente estiver pronto, é uma batalha que tem que ser rápida. É uma batalha que tem que ser rápida. Ah, não. É, pra mim é uma batalha que tem que ser rápida, irmão. Já era, agora ele tá morto. Cara, é uma batalha... Isso aqui é uma batalha muito... É uma batalha que tem que ser muito rápida. Tem que ser muito rápida. É questão de quem clica primeiro, velho. Não é nem questão de quem joga mais. É questão de quem faz um clique primeiro. Se ele me acertar ou tá pra primeira, ele ganha... Sim, por enquanto, claro. Cara, e se eu usar esse bagulho aqui primeiro, eu ganho. Bom, deixa eu jogar essa merda pro chão. Foi, né? Não. Cara, eu acho que não vai pro chão esse aqui, não. Tá travando meu mine inteiro. É, talvez não vai pro chão esse aqui, não. Vou tentar jogar ele lá pro outro lado. O tempo de erguer isso aqui foi bem demorado. Pronto. Agora ele vai mudar o cursor e vai explodir. Pronto. E o Shin morreu junto. Supostamente... Pera, o Shin não tava com o T-Sei Gun? Como que ele tava entrando embaixo da terra, velho? Cara, pelo que parece, tem pessoa que tem T-Sei Gun e Mangekyo aqui. Não sou o único que tem uma coisa diferente. Porque eu tenho Mangekyo e Hine Gun, tá ligado? Parece que tem mais pessoas que tem a mesma coisa. Cara, a minha batalha contra você é uma batalha de velocidade, velho. Então, é que você conseguiu matar... Então, se você der o tapa primeiro, no hit e kill eu perco. Sim, eu ganho. Então, você ganha. Igual aconteceu da outra vez. Agora, se eu te jogar pro alto primeiro, eu ganho. É uma batalha de, literalmente, quem é mais rápido. Porque eu não posso brincar contra o teu modo, tirar um PVP dando tapa, porque no hit e kill eu perco. Eu não aguento com você, nem se eu tiver no meu modo mais forte com o Hine Gun, por enquanto. Talvez com o Hine Sharingan sim. Ô, peraí, verdade. Esse cara andava com o T-Sei Gun até agora, velho. Eu já te vi já, ô, pinguim. Cadê o Shin? Caraca, tem dois usuários de T-Sei Gun. O Shin tá aí embaixo da terra. Ele tá de Kabui. Dois? Tem dois, o Raio e o Shin. O Shin liberou o T-Sei Gun. E aí, ele tá de Kabui. Ele tá usando o Kabui, por isso que ele tá ficando intangível. Ó lá. Clone. Você tá de Kabui, mano. Você tá de Kabui, não tem mais nada que ultrapasse a terra. Não tem. Não tem. Tira a máscara. Tira a máscara. É, tem o Juto Terra real. Tem, mas ele não tem essa merda. Tira a máscara. Ele tá com medo. Eu tenho certeza que ele tá com uma guia aqui. Tira a máscara. Tira a máscara. Tira a máscara. O horário já passou aqui, já. Eu aviso só. O próximo... O quê? Perder pra quem? Pra você? É o quê? Tá de Kabui, sim. Tá de Kabui, tá de Kabui, tá de Kabui, tá de Kabui. Tá de Kabui, né? Tá de Kabui, tá de Kabui, tá de Kabui. Tem certeza que tá de Kabui, mano. Abaixou... Ele não... Ele não abaixou nem na terra. Ele abaixou na... Ele abaixou na madeira, mano. Esse aqui sou eu, cara. Ele abaixou na madeira. É, mas agora você tá no amateraço, né, amigão? Que Deus te ajude, velho. Eu não tomo dano. Ah... Caraca, que foda. Tá, é muito forte isso. Eu tô vendo. É Kabui isso. Olha ali. É assim, mano. Cara, eu sei que é Kabui. É Kabui, porque senão... É Kabui, ele tá desviando, ele tá desviando. É, não, né? Ele tá desviando. Ele tá desviando o Koji Mangekyou. Mas nem é por isso. É Kabui, sabe por quê? Porque ele entrou na madeira. Ele não entrou na terra. Olha aqui, olha aqui. Você tá aí... É. Olha aqui, olha aqui. Você pode pegar o bagulho na mão, mano. Todo mundo sabe que é Kabui, velho. Você tem os dois olhos. Olha lá, você tá com o Biakugan ativo agora, idiota. É, só ativar e atirar, mano. Dá pra ver o... Só não dá pra ver o olho dele um pouco quando é o Tenseigan, velho. Ou o Mangekyou. Mas o resto dá pra ver. Ele tava de Mangekyou ativo até agora. É, só atirar e colocar. Ele tava de Mangekyou. Então quer dizer que você pegou o Kamui. Nada. Ah, demorou. Não é Kamui, não? Calma aí, calma aí. Fica aqui, fica aqui junto comigo, pô. Rapidinho. Não é Kamui, né? Não é Kamui. Calma aí, deixa eu fazer um negócio aí. Calma, deixa eu fazer um negocinho. Já que não é Kamui. Ah, tá, entendi, entendi. Já que não é Kamui, né? Não, fica aqui, pô. Não sai não. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui comigo. Não, não. Se eu for lugar pra trás depois. Tem o quê? Rai, sai de perto, sai de perto. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Deixa só eu e o Shin. Vamos ver se não é Kamui. Mano, se ele voltar é Kamui, velho. Vamos ver se não é Kamui. Mandei ele pro Kamui. Meu Deus. Não era o olho Shih Tenseigan que eu tava usando. Era o do... Era o... Era o do próprio Obito. Ah, tá, do Obito. Eu achei que era o Shih Tenseigan que você ia pegar o... Bom, ué, se ele não tá no Kamui, então ele não vai conseguir sair de lá agora. Olha lá, vai me tirar. Não, vou deixar ele lá. Vai me tirar, não? Eu vou deixar ele lá. A gente vai descobrir agora se é Kamui. Ou quer mais provas? Então. A gente vai descobrir agora se é Kamui. Se ele sair de lá em algum momento é porque é Kamui. Se ele não sair, no final do guerra eu viajo pra lá e mato ele. É. Verdade. Tá certo. Achei bem justo. Eu queria ver um... Foi uma luta boa até, né? É, foi uma luta legal, mano. Bom, e sem contar isso aqui agora que eu... Ah, verdade. Não te mostrou uma coisa, né, Rai? O meu segundo olho. Terceiro, falaria. Nem muita pessoa que sabe desse olho. É, eu nem usei isso aqui, ó. Eu também tenho, esqueceu? É, só que você tem o... Eu tenho o Suzano. Tenho. Tenho. Nossa, ele aguenta? Sim, ele aguenta. Ah, ele aguenta. Ele aguenta e sem contar que eu também tenho a mesma coisa, né? Porque eu tenho esse Suzano aí. Esqueceu que eu tenho o Suzano do Bito, pô? Meu Deus. Meu? Meu Jesus Cristo. Nossa, ainda bem que o Suzano voa, mano. Meu Deus do céu. Tá, tá. Bem forte esse mano aí. Bem, bem forte. E o outro se derrotou de queda. Ele vendeu, né? Não, ele não vai mostrar nunca se é o Kamui ou se não é, velho. Vai demorar pra saber. Mas o legal é que se for o Kamui, é bom ficar ligeiro, tá? Porque mesmo você ter o Yagai aí, se for o Kamui, ele vai ficar intangível e vai te mandar pro Kamui. Acabou a batalha aí. Tá. Acabou a batalha aí. Mata a pessoa. Ah, xin. Ah, mano. Ah, tá aqui atrás. Você tem genjuts também? Não, não tenho não. É. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Acabei de descobrir um negócio. Ah, dá pra ver a brecha do teu olho quando tu toma dano, mano. Cara, não é possível. Tu tá com o Mangekio. Não é possível. Você tá de Mangekio, mano. Pior que ele... Eu acho que ele não tá aí, né? Ele tá de Mangekio. Ele tá de Mangekio, cara. Ele tá de Mangekio. Esse desgraçado tem dois olhos, mano. Ele tem os dois oculares. Então eu tenho o Tensei e ganho o Mangekio. Eu tenho certeza disso. Certeza, certeza. Você tá muito forte. Certeza, certeza. Eu tenho certeza que ele tá com o Tensei e ganho o Mangekio. É o Biakugan. O Biakugan tá ativo. É, então. Eita. Bom, eu também tô forte. É, esse aqui é meu tapa, pô. É muito forte. Ó, é difícil. É, se eu acertar, né? É, duas barras de bora. É, tá ligado. É forte pra caramba. É o Chakra e Ancid. Bom. Você não tá me acertando. Dá. Muito dano. Dá muito, né? Dá. Caraca, dá hora. É só a espada. Dá hora. Todos vocês saberem já. Não, você tá assim. É o... Esse aqui é o... É o bagulho do Chakra. É só a espada. É, o Chakra falou na espada, né? Uhum. Dá 500 de dano. Opa, e aí? Ah, cara. Eu não sou nenhum boneco de teste, não, irmão. Não sou nenhum bonequinho de teste, não, velho. Quer testar em alguém? Ah, não. Isso não. Isso não. Isso não. Calma aí. Quer testar em alguém? Vem cá, vem cá, Raio. Vamos ver. Vem cá, vamos testar. Vai testar no meu vira-lata aí. Vai lá. O cachorrinho tá me batendo, hein? É, se o raio não bater... É, bom... Dá dano. O churinho não... Esse aí não mata uma invocação dessa, né? Sem contar que ele se multiplica. Ele vira 3 ainda. Morreu. É, mas é forte, tá? Sim, é forte. Mas eu não uso isso aí, não. Bom, eu acho que eu vou ter que... Fazer outro negocinho aqui, mano. Provavelmente. Ah, meu... Ah, meu Deus. Não, não. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu vou fazer, não. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu vou fazer, não. Só tô sugando o chakra do Shin enquanto eu converso, meu. Eu acho que eu vou atrás de fazer uma outra... Pode sugar o chakra aqui. Tá bom, cara. Tem, Ine. Uma coisa. Dá pra saber se tá comigo em que eu não. Tem algum jeito normal dele. Já pe... O alguém junto, você pega. Pega? Até em mim, pega. Até em mim, pega o Genjutsu normal. Por quê? Você tem Genjutsu? Ah, ué. Você tem Genjutsu? Como é que você tem Genjutsu? Não, Genjutsu até eu posso ter antes de ter o... O Mangeki, o... O Mangeki, ó. Eu acho, não lembro, vou falar a verdade. Bom, mas eu tenho outro bagulho pra fazer agora. Eu vejo vocês depois, mano. Caraca, parece que os caras tão fortes pra um caramba. Eu acho que já sei até do que eu preciso, mano. Eu tenho que pegar o Rinne Sharingan, velho. Eu vou atrás dele agora. Não vai ser difícil, não, porque... Como por ser um mapa, tem uma missão pra você pegar o... O fruto do chakra. Então é só pegar o fruto do chakra e comer. Ao invés de reunir todos os bijus comigo. Só vai ser um pouco treta porque eu vou ter que matar... Bom... Alguém que já tenha o Rinne Sharingan, né? Tá de brincadeira, né? Calma aí, galera. Não quero cuidar de vocês, não, velho. Vou fazer um negócio aqui. Vai lá, Clorimata. Pera aí, é verdade. Agora eu tenho um limbo, né? Caraca, eu tenho um limbo. Real, eu tenho um limbo, mano. Eu não lembrava que eu tinha um limbo. Bom, vamos nessa, vai. Não quero perder tempo mais, não. Já cansei de ver jutsu dos outros, mano. Eu quero conseguir agora pegar o meu Rinne Sharingan. E eu tenho outras coisas também que eu posso tentar pegar além do Rinne Sharingan, velho. Que vão ser necessárias também, creio eu. Porque... Mano, dessa vez as pessoas estão muito fortes. Um Tensei Gun. Aquele cara tem Mangue, que eu tenho certeza. Um Tensei Gun com Kamui. O outro tem um Tensei Gun já com Manto. E o outro tem um oito portões com Sábio. Cara, o oito portões com Sábio é absurdo. Então, eu acho que eu já sei o que eu preciso. O Rinne Sharingan e o modo Sábio, talvez. O modo Sábio e o Rinne Sharingan, cara. Nunca pensei que eu fosse ter que pegar algo... Fazer uma combinação tão absurda, assim. E eu posso fazer mais ainda. Então, eu vou tentar fazer as combinações mais absurdas que eu consegui pra final.